Novena ao Padre José Quentenis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, és o amor e a misericórdia. Somente Tu, como Pai Onisciente, compreendes tudo o que se passa em mim. Ajuda-me, Pai de bondade, nesta minha grande aflição. Atende-me por intermédio do Padre José Quentenis. Como fiel sacerdote, ele amou tanto a Tua igreja peregrina e procurou conduzir todos os que dele se aproximavam a um amor pessoal a Ti. Foi sábio e humilde conselheiro para todos os que dele precisaram. Concede-me, Pai Eterno, por intercessão do Padre José Quentenis, especialmente a graça. Faça seu pedido. Em sinal de gratidão, eu te ofereço o precioso sangue de Cristo, nas intenções da Santa Igreja e por todos os que se encontram em grandes aflições. Querida Mãe, Rainha e Vencedora três vezes admirável de Schoenstatt, roga ao Pai Eterno que conceda ao Padre José Quentenis a honra dos altares, como recompensa por todo o bem que fez a igreja, para o Teu louvor e a glória da Santíssima Trindade. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o oitavo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.